Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para uma dica rapidinha, tá? Mas muito bacana. Tô aqui produzindo, tá? Essas cartelinhas. Por quê? Porque eu tenho bastante biquinho de pato e bastante dessa florzinha. Então, eu falei, quero fazer um produto que é necessário você ter no teu mix, tá? Para você apresentar a cliente, você ter todo tipo variado de produto, de todos os valores, de todas as formas. E esse aqui é um dos que sempre vende, tá? E ele é super em conta, fácil de fazer e lucrativo. Então, ó, falei, vou dividir essa dica com as meninas. E esse aqui eu vou fazer bem diferente, tá vendo? Esse daqui, ó, eu vou estar colocando o biquinho de pato. Já deixei esse aqui até encapadinho, tá? Ó, vou colocar na fita jeans, tá? Então, para fazer esse kitzinho, que é super em conta, o que eu usei, tá? O biquinho de pato de 4,5 cm. Ó, 4,5 cm. A flor, que é aquela florzinha de tecido, tá? Eu tenho bastante dela, gente, então, eu quero aproveitar com peças, sabe? É, que eu ganho tempo. Então, vamos lá, ó, vou encapar, hein? Aqui eu tô usando a ladeira, pistola da ladeira de 60, tá? Então, ela segura bem para poder estar encapando, porque a potência dela é muito boa. Então, eu passo a cola quente. Você pode estar usando a sua cola de preferência. Ó, vou pegar aqui a tesoura. Vou cortá-la. Sei lá. Prontinho. Encapadinho, mais um biquinho de encapado, encapado. Agora, nós vamos colocar as flores, tá? Então, ó, uma aqui, outra aqui. Então, vou colocar rosa e rosa. Ó lá. Igualmente, nós vamos fazer na de baixo. Ok, chegou a dar uma gotinha ali, mas não tem problema. Depois eu tiro. Prontinho. Essa fita aqui, jeans, é impressionante. Porque ela é o par ideal, gente. Sabe o que é o par ideal? Ela casa com qualquer fita, com qualquer estampa que você for fazer, qualquer modelo. Então, ó, prontinho. Ok. Olha que lindo. Só assim, já fica. Gente, perfeito, né? Agora, nós vamos colocar essa meia pérola, tá? O tamanho dela é quatro, tá, gente? E vou colocar com a T6.000, ó. Então, vamos lá. Coloco uma gotinha aqui, outra aqui. Aqui eu já vou ir colocando, ó. Direto, pra poder facilitar. Isso é pra vocês verem, gente. Como que é rápido esse processo aqui, ó. Muito, mas muito rápido mesmo, ó. E fica lindo, tá? Agora, cadê a borrinha que fugiu pra cá? Vamos lá, ó. Essa não quer ir de jeito nenhum, hein? Vambora, filha, vira. Olha lá. Fugiu, de todo jeito fugindo. E aqui, ó. Mais um, tá? Kitzinho lindo e uma super dica pra vocês, tá? Vou continuar aqui produzindo, porque quem quer vai atrás, quem não quer dá desculpa, gente, tá? Use o que você tem pra que você possa investir, fazer dinheiro, tá? É assim que a gente vai indo. A artesã, ela vai criando com tudo aquilo que ela tem dentro de casa, tá? No seu ateliê. E ela vai fazendo a arte, vai encantando, vai trazendo diferencial. E o importante é esse, você ter do laçarote ao lacinho simples, tá? Agora tá um momento que tão pedindo bastante RN, então vamos lá. Vambora produzir. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante. Mas o mais importante, que vocês nunca deixem de sonhar. Nunca deixem de acreditar. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.